O que foi morto, santo, santo ele é Um novo cântico ao que se assenta Sobre o trono do céu Diga-me ao Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é Um novo cântico ao que se assenta Sobre o trono do céu Santo, 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 santo Deus todo poderoso Que era e é e há de vir Com a criação eu canto Não mais eu rei dos reis Eu sou do país E eu te adorarei E eu te adorarei E eu te adorarei O que foi morto, santo, santo, santo Força e poder pra sempre Ao único rei E eu te adorarei E eu te adorarei E eu te adorarei Eu te adorarei E eu te adorarei O que foi morto, santo, 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 santo Maravilhado, escaseado Eu fico ao ouvir teu nome Maravilhado, escaseado Maravilhado, escaseado Maravilhado, escaseado Eu fico ao ouvir teu nome Maravilhado, escaseado 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 Maravilhado, escaseado